Boa tarde a todos e a todas, é com enorme prazer que a gente está aqui hoje à tarde para compartilhar os projetos da residência pedagógica. Então, a residência pedagógica é um projeto que acontece pela segunda vez na Universidade de Brasília, a primeira vez foi o edital de 2018, e agora a gente está novamente participando desse edital, com 12 subprojetos na residência pedagógica. Meu nome é Ana Júlia, eu sou a coordenadora institucional do projeto, e é muito importante a gente estar aqui hoje para mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido por esses 12 subprojetos, hoje aqui representados por 10, e a gente vai começar a nossa tarde de compartilhamento de projetos, de discussão e de muita alegria e satisfação. Bom, eu vou começar então chamando o subprojeto Pedagogia para a gente começar essa conversa, e já queria desde então agradecer a presença de todos vocês, a participação de vocês é muito importante para a gente, e assim a gente vai poder desfrutar um pouquinho do que vem sendo feito nos subprojetos da residência pedagógica. Boa tarde, pessoal, eu sou a Marta, muito prazer estar aqui com vocês, sou a preceptora do projeto de residência pedagógica na Escola Classe 115 Norte, e vou passar a palavra para a Maria Emília, e a nossa coordenadora. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho da residência pedagógica, do projeto de pedagogia na Escola 115, mas eu acho que quem deve mesmo falar mais seria a Marta, falar um pouco do como está sendo essa experiência para a escola. Ok, obrigada, Maria Emília. Então, pessoal, a gente vai apresentar aqui um pouquinho do que a gente tem tido de experiência na escola com as residentes, e a Ketlin vai continuar depois que, falando um pouquinho das experiências, como é que as próprias residentes têm sentido essa experiência, tá bom? Então, eu sou da Escola Classe 115 Norte, e eu queria começar falando dessa educação escolar em contexto pandêmico e de dois grandes desafios que a gente tem, que é desse aumento das desigualdades educacionais e concomitantemente sociais, em virtude da dificuldade de acesso à educação por conta do ensino remoto, e, por outro lado, da precarização do trabalho docente. E aí a gente começa a falar também do ensino remoto como uma impossibilidade que a gente fez possível de alguma forma, mas que a gente percebeu que para a criança realmente não funciona, a gente tem um corpo, tem um brincar e tem um outro como coisas muito importantes que não são asseguradas devidamente para a criança, e isso tem sido um grande desafio. E aí eu elenco aqui mais dois grandes desafios, antes de falar das possibilidades, né, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva, e os de ordem subjetiva, a dificuldade de construção de vínculos, a redefinição dos papéis da família, da criança, da própria escola, né, no ensino remoto, e a capacidade atencional da criança em tela, que vai gerar também outras questões objetivas que, por exemplo, o tempo de atendimento dessas crianças, é que acaba sendo menor, por uma incapacidade da criança estar presente muito tempo em tela. A questão da conectividade, né, é um grande problema para a gente na internet, e a centralidade do papel da família agora, nesse momento, para garantir o tempo e espaço da criança no ensino remoto. E como possibilidades, a gente coloca dessa importância da atualização tecnológica da equipe docente, das aprendizagens de novos dispositivos digitais, a comunicação e participação das famílias, que agora é mais presente, porque está podendo participar remotamente das reuniões, então não tem a dificuldade da distância, né, e a reconstrução do trabalho pedagógico escolar. A escola classe 115 Norte, ela passa por um momento de transição, ela está aí tentando se constituir uma comunidade de aprendizagem, e com essa pandemia a gente conseguiu dar alguns avanços significativos, criando uma turma piloto em que a gente consegue vivenciar um pouco mais esse espírito de comunidade de aprendizagem. Então, por meio de compartilhamento de saberes entre famílias, tutores, crianças e toda a escola como um todo. A gente realiza, então, trabalhos com projetos, as crianças escolhem projetos para desenvolver, com uma tutoria, então existe ali uma pessoa que está acompanhando muito de perto as crianças, e a organização do trabalho com roteiro de estudos nessa turma piloto. E, por fim, a gente tem um projeto com a Leandra, que foi um projeto muito bacana que aconteceu na escola, em virtude da primeira participação de residentes pedagógicos na escola de 2019, que foi a criação de um projeto para tentar diminuir as desigualdades educacionais que a gente observava especialmente no público de crianças mais pobres, negras, indígenas, quilombolas, que acabam sendo aquelas crianças que menos aprendem na escola. Então, a gente começou a entender que a gente precisava de dar uma educação, um momento de aprendizagem mais qualificados, mais diferenciados, oferecendo experiências lúdicas, artísticas, enfim, e para elas ampliarem o vocabulário, ampliarem o repertório cultural delas. E a gente vê, então, que esse caldo todo é muito rico e ele promove uma possibilidade muito bacana de formação dos futuros pedagogos e pedagogas, especialmente aqui nos residentes pedagógicos. E, nesses cinco meses de residência pedagógica na escola, então, eu gostaria de sublinhar a participação desses residentes, dessas residentes nos encontros formativos da escola, que a gente tem muitos, nas reuniões de equipe, nos conselhos de classe, nos eventos que a escola promove, aulas e tutorias. Eu, especialmente, tive a chance de estar com uma residente muito próxima a mim, que me ajudou muito nas tutorias com as crianças. Então, acho que enriquece muito para a gente e é para a própria pessoa que está em formação para aprender outras formas de atuar com a criança e outras formas pedagógicas na escola. E o projeto Caliandra, então, é assumido por essas residentes e esses residentes que começam agora a ajudar a escola nesse movimento de busca das crianças que têm mais dificuldade de estar participando do encontro virtual. A nossa escola, a Secretaria de Educação, ela voltou a ensino presencial, mas a nossa escola optou por atender algumas crianças cujas famílias não estavam seguras ainda para participarem do trabalho na escola presencialmente. Então, a gente tem turmas de crianças presencialmente e turmas de crianças online. Então, esse trabalho de estar ligando, de estar costurando, de estar tentando construir vínculos com aquelas crianças que têm mais dificuldades, são mais tímidas, estão mais aquém no desenvolvimento acadêmico. Então, a gente tem essa ajuda muito importante da residência pedagógica. E aí eu já deixo aqui meu agradecimento especial à Maria Emília, à Kathleen, que está aqui representando todas as residentes e o residente na escola, à UNB, né? E passo, então, a palavra para a Kathleen, que vai agora falar um pouquinho das experiências de cada residente aqui com a gente na escola. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Kathleen. Como a professora Marta já falou, eu vou estar representando os residentes da escola classe 15 Norte. Eu vou falar um breve relato sobre o que cada um tem tido experiência mesmo. A Débora, ela disse que participar do grupo da residência pedagógica da escola classe 15 Norte em um contexto pandêmico tem sido muito desafiador, mas também de aprendizado. com o projeto Caliandra, eu consegui ter uma ideia real de como será o futuro profissional enquanto docente, pois estou experienciando momentos ricos que possibilitam a reflexão de prática e as dificuldades do ensino, principalmente nesse contexto de ensino remoto. Estar vivendo, vivendo a experiência da residência remota, nem sempre tem sido fácil, mas a equipe da escola em textão sempre mostrou-se de braços abertos a nos receber. A Erika diz que atuar no projeto Caliandra está sendo bastante desafiador. Temos que ajudar crianças que não são muito familiarizadas com o meio digital, o que torna extremamente lenta a execução da maioria das atividades. Acredito que cada dia que fico pensando em formas de ultrapassar barreiras impostas por esse modelo de ensino remoto, me preparam cada vez mais para um futuro como pedagoga, sempre precisando me reinventar para conseguir auxiliar as diferentes demandas que minhas e meus estudantes me trarão. A Natália, ela diz que a escola classe 15 Norte apresenta uma proposta diferente de ensino e aprendizagem. É uma comunidade de aprendizagem e trabalha com projetos através de tutoria. Cada criança que participa da turma piloto escolhe um tema que queira aprender e o saber mais para trabalhar durante o tempo que achar necessário para desenvolver a sua pesquisa juntamente com o tutor que lhe auxilia. O que mais me chamou a atenção durante a tutoria foi o processo de construção de autonomia da criança. O tutor, só em último caso, dá a resposta para a criança. Primeiro, ele lhe apresenta os caminhos possíveis para que as crianças possam fazer sua pesquisa. As tutorias eram feitas em grupos com quatro crianças, cada com o seu tema singular, mas toda se envolvia num projeto do outro e quando possível fazia suas colaborações. E, por fim, no geral, nós temos somente que agradecer mesmo à escola. Nossa experiência foi estar sendo muito boa e enriquecedora. A escola tem se dedicado bastante e nós só temos mesmo que agradecer porque a residência tem trazido coisas pontuais para a gente. Obrigada, Kathleen. A gente agradece bastante a presença de vocês. muito obrigada, Marta e a Kathleen e a residência por nos dar essa oportunidade. Um abraço a todos. A gente que agradece um trabalho tão belo que está sendo feito, o projeto Caliando, a gente sempre ouviu falar, queria agradecer a professora Maria Emília pela coordenação, a professora Marta por estar apoiando a gente nessa parceria e, na pessoa da Kathleen, agradecer todos os residentes da pedagogia por tanto empenho no teu projeto. Muito obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Vou chamar agora o professor João Paulo, que é o nosso coordenador, docente orientador do subprojeto de biologia. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Você está sem áudio. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, colegas e demais colegas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da residência dentro do subprojeto das ciências biológicas. Então, dentro do programa de residência pedagógica no subprojeto de ciências biológicas, me apresentando, eu estou como professor orientador e o núcleo é formado por 20 bolsistas, sendo esses 16 bolsistas da Capes e 4 bolsistas do DERG. Além disso, nós temos o apoio de duas profissionais, professoras preceptoras, em duas escolas-campos, Centro de Ensino Médio Paulo Freire e Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga. Aproveitando, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que o DERG deu aos estudantes que antes eram voluntários para se tornar bolsista. Eu acho importante esse movimento porque acaba estimulando nossos estudantes da licenciatura, uma vez que a licenciatura ainda é pouco valorizada no contexto universitário. Bom, a residência pedagógica de ciências biológicas foi pensada nos três módulos de forma a trabalhar a taxonomia de Bloom, partindo de um contexto mais simples, tentando alcançar algo mais complexo. Então, no primeiro módulo, nós tivemos reuniões semanais e eu não vou adentrar muito na questão da pandemia, uma vez que a professora Marta, eu acho que mencionou bastante, e nessas reuniões semanais foi necessário trabalhar o acolhimento dos nossos estudantes juntamente com os preceptores relacionados à nova realidade imposta pela pandemia. Nas nossas reuniões semanais também desenvolvemos trabalhos e também discutimos trabalhos relacionados a aprender a profissão, como também na formação complementar desses estudantes. Isso tudo teve como objetivo contribuir para as ações desses residentes dentro da sala de aula e a construção de uma identidade docente. Além das reuniões semanais, trabalhamos sempre com oficinas, no primeiro módulo voltado mais para uma questão de planejamento. Apesar dos alunos já terem passado por diversas disciplinas que trabalham essas questões, nós observamos essa necessidade de resgatar um pouco desse conhecimento dentro do programa. Também foi feito um acompanhamento e regência no ensino remoto e emergencial. No primeiro módulo foi possível essa regência, o que no segundo módulo já não foi mais tão possível. Então, no segundo módulo mantemos as reuniões quinzenais, só que numa perspectiva de dar autonomia aos nossos estudantes. Nossos estudantes, eles definiam temas chaves para poder discutir e refletir e traziam nas nossas reuniões quinzenais esses temas chaves para compartilhar o que eles estavam vivenciando no ensino remoto e emergencial. Entre as nossas reuniões quinzenais, também trabalhamos oficinas de formação, em especial a BNCC, com a construção do currículo, o aproveitamento das mídias digitais, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem perpassa por esses elementos no momento atual. Também trabalhamos questões de ensino, inclusive, tão pouco debatido dentro da licenciatura em ciências biológicas. Além deste, mais recente, a última oficina foi relacionada ao novo currículo do ensino médio, sendo essa uma solicitação dos próprios residentes para poder tentar entender um pouco melhor sobre todas essas modificações que têm acontecido. Nesse segundo módulo, o acompanhamento e regência foi um pouco, sofreu um pouco em função da nova organização da Secretaria de Educação, uma vez que a regência que antes era possível por meio de plataformas, no segundo módulo já não foi mais possível devido ao regresso dos professores para atividade presencial. Uma forma de alocar os nossos estudantes para algum contexto que possa servir na construção dessa identidade profissional, os preceptores criaram grupos de monitoria que eram e são executados dentro das plataformas digitais. Esses grupos de monitorias eles acontecem diariamente e cada dia tem um grupo de estudantes uma dupla, no caso, responsável por acompanhar esses alunos, fora a produção de materiais didáticos para ajudar os preceptores nesse momento. Bom, em relação ao terceiro modo, esse terceiro modo ainda é um pouco obscuro, em função de nós não sabermos como a Secretaria de Educação no próximo ano vai planejar suas ações, mas no terceiro modo já estamos trabalhando numa perspectiva de pesquisa na formação, trabalhando a prática em teoria e as reflexões acima dessa pesquisa. Além disso, vamos manter as oficinas, mas vamos trazer oficinas voltadas para pesquisa, pesquisa qualitativa, uma vez que também é uma grande fragilidade dentro do curso de licenciatura para poder ligar a instituição à rede de educação básica. O acompanhamento em regência no momento atual está sendo por meio dessas monitorias, mas nós não sabemos ainda como que vai ser futuramente em função do planejamento da Secretaria de Educação. Isso tudo que eu contextualizei é para poder chegar nas contribuições perceptíveis dentro do programa de residência pedagógica da UNB. Apesar de todas as limitações, todas as fragilidades, os desafios e as dificuldades, que foi muito bem expresso pela professora Marta anteriormente, a gente percebe uma evolução em algumas dimensões da identidade profissional docente desses estudantes. Essas dimensões foram baseadas no trabalho de Lamont e Angels, que eles avaliaram 59 questões relacionadas a essas dimensões da identidade profissional. Então, é possível observar que a maior parte das dimensões aumentaram de um modo para o outro, o terceiro modo ainda não foi analisado, com exceção da capacidade de alta eficácia desses estudantes. Isso nos leva a uma reflexão para tentar entender o que de fato ocorre em relação a esse regresso na pontuação de alta eficácia. Então, fazendo um estudo mais aprofundado, tentando entender o contexto que os estudantes estão vivenciando, foi possível relacionar algumas emoções tanto positivas quanto negativas, logicamente, com a alta eficácia, mas principalmente emoções negativas desenvolvidas principalmente durante esse período de lockdown, de isolamento social e de baixa interação com os estudantes. Então, percebe-se que os estudantes ao longo desse tempo foram ficando um pouco desgastados em relação às atividades no formato remoto, né, então é por isso que nós optamos por trabalhar agora com uma perspectiva voltada para a pesquisa dentro da escola para tentar motivá-los, né, E é interessante perceber que essa auto-eficácia, ela diminui principalmente em relações a emoções negativas, como, por exemplo, a ansiedade e raiva, né, isso tudo está sendo muito bem definido, explicado pela literatura atual relacionando as emoções com o contexto dos alunos do ensino remoto. E nesse interim, para finalizar a apresentação, trago uma citação de Freire, onde não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto houver o ensino, continuo buscando, reprocurando, pesquisa para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, esse é o subprojeto das ciências biológicas e eu agradeço muito de participação à coordenação da residência pedagógica do NB e reitero a importância que teve as bolsas que o DEG conseguiu, né, para os nossos estudantes ora-voluntários. Obrigado, né, Gigi? Eu que agradeço, João Paulo, pela sua fala, né, é muito legal a gente ouvir o que está acontecendo dentro dos subprojetos e, de fato, perceber essa mudança, né, que você traz, né, identidade profissional dos licenciantes da biologia. Muito importante a pesquisa dentro da residência pedagógica, né, e parabéns pelo seu trabalho, pela sua coordenação. E sim, o DEG, a gente tem tentado, né, na medida do possível, contemplar os estudantes com as bolsas, a gente sabe da importância dessas bolsas para muitos dos nossos estudantes, né, é que muitas vezes faz a diferença entre permanecer na universidade ou não. Então, a gente tem essa missão, né, de conseguir, tentar conseguir essas bolsas e a gente tem conseguido com muita alegria, né, e muita satisfação. Então, agradeço mais uma vez a você, aos residentes, né, e aos preceptores, claro, pela participação, porque, afinal de contas, é uma parceria, né, a gente precisa trabalhar junto e a gente sabe da importância de estar junto com a escola nesse momento. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu vou chamar agora, gente, o terceiro subprojeto que vai apresentar, que é o subprojeto de artes, espera que eu sempre faço confusão, artes visuais, desculpa, com a professora Rosana, professora Terrez e a residente Rayane. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Ana Júlia. Em primeiro lugar, agradecer, né, pela organização do evento e pela coordenação institucional da residência pedagógica, uma coordenação fundamental, né, para que os subprojetos possam continuar, né, e então agradecer à professora, né, por essa coordenação toda. Bem, eu sou professora do departamento de artes visuais, eu cumprimento e parabenizo aqui os meus colegas que me antecederam e já deixo também os meus cumprimentos àqueles que vão me suceder nas apresentações. Nós somos do projeto Artes Visuais, atualmente nós contamos com nove residentes que são orientados por mim, pela professora Terrez e representados aqui pela Rayane, que é nossa aluna da licenciatura em Artes Visuais. Nós atuamos na sala de recursos do Centro de Ensino Médio de Elefante Branco, a CEMEB, e aqui já deixo meus agradecimentos para a professora Zuleide, Maria Zuleide, que é a nossa preceptora e nos recebe lá na sala de recursos. Eu passo agora a palavra para a minha colega, professora Terrezia Hoffman. Obrigada, professora Rosana, professora Ana Júlia e todos que estão aí na execução desse evento, né, obrigada pela oportunidade. Essa experiência na residência pedagógica tem sido muito produtiva, né, com todos os percalços vividos, o aprendizado tem sido muito profícuo, né, a gente conseguiu um grupo de estagiários extremamente dedicados, né, e acho que o aprendizado, né, de todos tem sido muito enriquecedor. Tivemos algumas trocas ao longo desses dez meses, mas tanto os que saíram quanto os que entraram, né, já pegaram o pique e a gente está muito feliz com essa oportunidade, esperamos, né, que tenhamos outros editais da residência, do PIBID, que a gente quer continuar, né, oportunizando essa experiência para outros estudantes nossos. Obrigada. E agora eu gostaria de pedir ao Caleb que coloque o nosso vídeo para a audiência. já agradecendo também a audiência, né, que está aqui conosco. Bom, eu estou no final do curso e experienciar a residência pedagógica nesse momento tem sido um privilégio grande. Criar intimidade com os alunos, com a sala de aula, com o ensino básico, público, me dá uma segurança maior no final do curso. A gente costuma debater que a universidade é uma ídia e assim como o PIBID foi, a residência tem sido para mim uma fonte real com a sociedade. Bem, a residência pedagógica tem sido uma experiência incrível e maravilhosa para mim. Eu tenho aprendido bastante a desenvolver as minhas metodologias e tudo o que eu estou aprendendo dentro da universidade. É uma troca muito interessante entre o que eu levo das minhas vivências para dentro de sala de aula e o que os alunos me trazem. Considerando o momento atual, através da residência pedagógica nesse modelo online, eu percebo que as aulas têm sido cada vez mais produtivas e conexas. Com as novas tecnologias, é possível quebrar a barreira do distanciamento de forma saudável, assim aumentando a integração. Bom, apesar de eu ter ingressado recentemente na residência pedagógica, eu sinto que está sendo uma experiência muito importante para mim, né? Enquanto uma futura docente. A ajuda das orientadoras, a troca de conhecimentos e ideias entre as residentes, as dicas da Azul estão sendo bastante importantes, né? Para esse trajeto que a gente está percorrendo e eu sinto que é muito importante eu estar participando e é muito legal também. A experiência da residência pedagógica está sendo um novo olhar sobre a prática. É um desenvolvimento dentro da nossa graduação extremamente necessário. Ainda mais quando a gente está dentro de uma sala de altas habilidades e uma superação que é a aula online. A gente teve que se reestruturar, organizar a teoria prática e a gente conseguiu. Eu acho que a gente criou ótimas pontes entre telas. A gente teve uma imensa troca entre as residências e os alunos. E isso foi extremamente satisfatório. Foi muito legal. Acho que o que eu posso dizer da experiência na residência pedagógica em artes visuais é que nesses quase dez meses o grande desafio tem sido é fazer essa conexão de forma remota. Porque a gente está tendo essa experiência toda de forma remota. As reuniões com os residentes, a reunião com a coordenadora Rosana e as próprias oficinas com os alunos são de forma remota. Então, acho que esse é o grande aprendizado que vai ficar dessa residência. E também o fato de ser na sala de recursos em artes que é um público de estudantes bem diferenciado. Sabe quando você vai ao cinema e você fica esperando aquele momento em que o filme vai explodir e te convencer de que é um filme muito bom? Pois é. No filme da minha graduação eu fiquei esperando esse momento acontecer. E eu sabia que nesses filmes geralmente o personagem se vê em situações muito complicadas de sair. E esse momento veio para mim por meio da residência num contexto de pandemia demandando um ensino remoto. E eu sinto que eu estou saindo de cena muito preparada para o próximo filme. Muito obrigada. Oi, meu nome é Marina e eu entrei na residência agora faz pouco tempo. Mas nesse pouco tempo já deu para perceber como que essa experiência ela é muito enriquecedora e como que deu para a gente conhecer os alunos numa perspectiva mais interpessoal de como a vida deles pessoalmente assim dentro de casa interfere no aprendizado e conhecer isso é importante nesse processo. Então eu gostei muito até agora. Bom, se tem uma palavra que pode definir a minha experiência na sala de recursos através da residência pedagógica que se deu nesse contexto pandêmico em modo remoto seria a palavra desafio uma vez que a cada oficina a gente tem que encontrar estratégias soluções artifícios formas de construir uma relação com esse outro que está presente mas está ausente e tentar fazer isso de uma forma que haja engajamento que haja uma resposta que haja a construção de um pensamento Olá meu nome é Maria Zuleide e trabalho como professora de arte na sala de recursos de altas habilidades da Secretaria de Educação do Distrito Federal A inserção dos residentes do curso de arte da UNB na sala de recursos trouxe um aprendizado ativo e multidisciplinar eles planejavam e ministravam as aulas Destaco aqui a aprendizagem por imersão Em aula remota vivenciamos uma imersão na nossa própria realidade porém essa imersão simulava a sala de recursos pois formamos uma comunidade de troca de saberes e de bens artísticos como zine desenhos pinturas participações em jogos e sorteios aprendemos por múltiplas trajetórias indo para frente retrocedendo introduzindo desvios pontes sempre procurando avançar na forma de uma espiral exatamente como aprendemos na vida real A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, é... essa era o que a gente tinha apresentado o nosso projeto agradecemos mais uma vez a professora Ana Júlia pela oportunidade e boa tarde para todos vocês Raiane fala um pouquinho Por favor Ai gente, nem imaginei que eu ia falar mas agradecer também a oportunidade a residência pedagógica tem me transformado enquanto profissional e é muito importante para nós estudantes termos oportunidades como essas somos de fato um grupo bastante engajado e comprometido com a arte e não tem como fazer arte nos tempos de hoje se não formos resistência então a gente segue resistindo e tentando abraçar as oportunidades que nos surgem Obrigada Obrigada Ana Júlia Eu que agradeço gente esse empenho de vocês é muito legal ver esse brilho nos olhos dos meninos falando sobre o projeto vocês trazem uma questão muito interessante sobre a sala de recursos como é importante os meninos os licenciantes quando eu falo os meninos meninos e meninas na verdade falar meninas porque tem muito mais meninas do que meninos como é importante para os nossos licenciantes estarem tendo essa vivência com a sala de recursos com o pessoal das altas habilidades a gente sabe que muitas vezes isso acaba sendo pouco explorado durante a graduação dentro dos cursos de formação inicial então é muito legal a gente ver esse projeto acontecendo dentro da sala de recursos para eles poderem vivenciar como é importante a gente atender a esses alunos que tem demandas específicas e tão diferenciadas dentro da nossa sala de aula achei muito legal o caderninho confinado essa proposta de vocês desenvolverem atividades o bailinho a fantasia mesmo diante de toda dificuldade que a gente sabe que o ensino remoto ele está trazendo e da não presença dos meninos na escola a gente sabe que isso é uma questão que a gente fica com o coração apertado deles não irem para a escola mas eu fico ao mesmo tempo pensando como isso está sendo importante para a formação deles afinal de contas a pandemia pegou todo mundo de surpresa no sentido desse ensino remoto e a gente não sabe se outras virão tomara que não mas da forma com que o mundo está hoje a gente não pode duvidar de muitas coisas então a gente preparar esses alunos para essa realidade que está tão presente nas nossas vidas hoje e eu sempre falo para os meus estudantes também se a gente dá conta no remoto no presencial olhando no olho não vai ser tão complicado parabéns mais uma vez professoras parabéns Rayane estendo meus parabéns a preceptora Azuleide e muito feliz de ver o trabalho de vocês gente com isso a gente encerra o primeiro bloco estou muito muito emocionada de ver todo esse trabalho a gente fica na coordenação conversando muito mais com os professores do que tendo a realidade do que acontece na escola e é muito bonito a gente ver isso acontecendo eu fico com meu coração cheio de alegria de ver os meninos e as meninas estão envolvidos na docência a gente sabe o quanto a docência é importante para a nossa sociedade então parabéns eu vou chamar agora o pessoal do segundo bloco como a gente não tem nenhuma pergunta ah desculpa não tem nada de terminar o primeiro bloco desculpa gente eu estou aqui meio bananada eu vou chamar a professora Edna desculpa Edna sobre o projeto de português é muita emoção então boa tarde Ana Júlia boa tarde a todos e todas que estamos assistindo aos colegas que me antecederam e aos colegas que vão me suceder então eu sou a professora Edna Cristina do departamento de linguística português e línguas clássicas da UNB estou coordenando o subprojeto de língua portuguesa e tenho uma equipe linda e maravilhosa que eu tenho o prazer de apresentar a vocês eu vou aqui compartilhar a tela que eu preparei uma apresentação já aparece para vocês sim então nós estamos nessa edição da residência pedagógica atuando em duas escolas com duas preceptoras estamos no centro de ensino fundamental da 405 SU apoiados pela professora Kelly Cristina Nunes de Oliveira e estamos também atuando no centro educacional 416 de Santa Maria tendo como preceptora o apoio da professora Sinara Raimunda Eletro então eu vou trazer aqui para vocês um pouco assim de como pensamos em superar o desafio os desafios enormes desafios desse ensino remoto em que não podíamos estar presencialmente na escola e mal podíamos ver o rostinho dos alunos na tela então desde o início do projeto em outubro de 2020 os residentes investiram na produção de materiais didáticos interativos como jogos vídeos google docs em atividades síncronas colaborativas como aulas invertidas e sequências didáticas dinâmicas com o objetivo de tornarem as aulas de português mais atrativas nas plataformas digitais de aprendizagem e por que que nós buscamos esse caminho porque logo no início a adesão dos estudantes para as aulas síncronas era muito reduzida apareciam poucos né as escolas elas tenderam a fazer os encontros síncronos né com cada ano uma vez por semana uma hora unindo todas as turmas daquele ano mas mesmo assim apareciam poucos alunos e foi assim que junto com as professoras preceptoras as professoras a professora Kery e a professora Sinara nós pensamos em adotar metodologias ativas para ver se atraíamos esses alunos e por que que pensamos nas metodologias ativas porque elas estimulam o protagonismo a motivação e a autonomia dos estudantes aguçando a imaginação por meio de atividades de leitura escrita voltadas para a criatividade e o prazer de aprender então usamos aulas aulas invertidas gamificação nas atividades dinâmicas para iniciar as aulas e vídeos com explicações de conteúdos quando os residentes participam com Reels que é aquele recurso do Instagram para gravar vídeos curtos e outros outras estratégias metodológicas então aqui eu vou apresentar a equipe né que está comigo na residência nos anos finais do ensino fundamental vou ler rapidamente né o nome dos residentes e das residentes então Ana Luiz Antônio Ana Luiz Araújo Daniela Ramos Eucilene Ferreira Júlia Ester Luciane Pereira Mayara Esteves Pedro Henrique Rafaela Morales e Sabrina Brito como o tempo é curto então é teremos a representação de cada grupo é por meio de vídeos tá então o foco nessa apresentação são as atividades colaborativas que foram desenvolvidas até esse momento então projetos desenvolvidos na escola como a com a semana da consciência negra no ano passado que utilizou o Padlet que é uma ferramenta digital para construção de murais virtuais colaborativos acessíveis através do navegador de internet de computador ou aplicativo celular também favoreceu a diversificação na leitura e produção escrita de gêneros textuais como a primorosa elaboração de marca páginas com biografias de homens e mulheres negras e um almanac sobre representatividade racial para sustentar o debate sobre um tema de grande alcance na formação cidadã doze das estudantes e este projeto propiciou condições de manifestação coletiva sobre o tema valorizando recursos multimodais imagens vídeos áudios e texto escrito então agora eu vou apresentar para vocês um vídeo da Júlia Esté representando a equipe do centro ensino fundamental da 405 Olá eu me chamo Juliana Queiroz Pereira sou residente do clóide 405 sou residente do ensino fundamental 2 tenho como prescriptora professora aquele hoje eu vou falar um pouco sobre a identificação no ensino remoto porque a gente está no contexto de pandemia e durante a residência a gente trabalhou jogos plataformas interativas e eu vim trazer um pouco desses jogos e dessas plataformas vamos começar pelo Kahoot o Kahoot é uma plataforma de questionário é um quiz você faz perguntas relacionadas à matéria que você quer no caso eu usei estratégias argumentativas também fiz para tipos de argumentos e você usa imagens você pode usar vídeos você pode usar poemas escritos também e você vai perguntando fazendo suas perguntas nesse quiz e ele tem um determinado tempo que os alunos precisam responder no final os alunos veem o ranking que eles ficaram em relação à pontuação que eles têm comparando aos outros alunos a gente também tem o flipped nesse caso aqui eu estava ensinando orações substantivas então aqui nessas cartas de jogo da memória o par tem que ter a classificação e a oração substantiva então aqui nesse caso a gente tem uma oração e aqui a gente tem uma classificação só que nesse caso não corresponde à classificação correta então as cartas viram é de fato o jogo da memória o próximo jogo que a gente também consegue fazer pelo flipped é do jogo dos cadeados que ele abre se você aceitar a classificação então vamos primeiro aqui é importante continuar em Brasil como se classifica a segunda oração então se a pessoa aceitar a classificação da segunda oração que também é substantiva ela consegue abrir o cadeado no caso o aluno também trouxe aqui um outro jogo do flipped que você consegue formar frases aqui para orações adjetivas e trabalha tanto a relação semântica quanto a sintática Pedro que era advogado chegou para defender o das acusações o aluno precisa classificar o tipo de oração seria essa no caso da explicativa mas ele também pode rodar a roleta e ver quais outras que dão aqui por exemplo Pedro que são animais domésticos né isso tudo no amor não faz sentido essa frase semanticamente então ela trabalha então esse jogo da roleta trabalha tanto a relação semântica quanto o sintático tanto a classificação quanto se faz sentido ou não outra plataforma interessante seria o Padre ele é muito interessante porque aqui a gente tem as postagens dos alunos e foi feito no dia da consciência negra e os alunos podem interagir nas postagens um dos outros é como se fosse uma plataforma de rede social então o aluno ele coloca o conteúdo que ele quer colocar e os alunos eles podem curtir eles podem fazer comentários eles podem dar coraçãozinho e etc então é uma plataforma bastante interativa porque eles podem se interagir e eles podem curtir eles podem comentar nas postagens dos outros também é interessante outro recurso que foi utilizado pela residente Ana Luisa foi fazer um amanac explicando sobre o que é representatividade racial o que significa ser representado por que é importante que os negros sejam representados e ela também colocou histórias de atrizes que falam a importância da representatividade quando elas eram pequenas elas viram atrizes negras no cinema e elas pensaram que elas também poderiam estar na televisão então esse também é um recurso bastante interessante para trabalhar com os alunos do ensino fundamental e é isso muito obrigada e até mais e aqui eu trouxe a atividade dos marcadores de página do dia da consciência negra e essa atividade foi preparada pela Mayara e pela Ana Luisa então eu vou ler rapidinho que dá tempo então somos Ana Luisa e Mayara do programa de residência pedagógica para além das atividades propostas pelo Google formulários disponibilizamos para vocês marcadores de página com alguns dos nossos autores e autoras favoritas o dia da consciência negra nos faz repensar sobre a necessidade de reconhecer o quanto o passado colonial se reflete no cotidiano de milhares de negros e negras pelo país assim como nos impele a buscar caminhos antirracistas a fim de instituir a igualdade entre brancos e negros não só no que concerne ao tratamento social mas ao acesso à saúde à segurança à educação entre outros a seguir apresentamos algumas imagens que podem ser transformadas em marcadores de páginas se você puder imprimi-los e recortá-los sugerimos que a impressão seja colorida e feita em papéis mais resistentes como papel pochê papel cartão ou até cartolina esperamos que gostem e que seja útil para vocês desde a função de marcar o livro até a indicação das obras que neles inserimos um beijo da Mayara e da Ana então assim ficou muito linda essa atividade então aqui elas apresentaram né alguns marcadores de página da Alice Walker do Colson Whitehead tá bem pequenininho não tô vendo né trazendo obras nomes de livros ou filmes que eles têm participado né aqui um marcador com Carolina Maria de Jesus com afro politanos né o marcador também da Conceição Evaristo e de Machado de Assis né então assim a maneira como eles estão explorando né utilizando da multimodalidade da imagem e ao mesmo tempo trabalhando as questões de interpretação de texto de construção do pensamento crítico né fazendo um trabalho coletivo magnífico e agora eu vou apresentar a equipe que é coordenada pela professora preceptora Sinara Raimundo Eleto que atua no centro educacional 416 de Santa Maria e aqui as atividades da residência pedagógica são voltadas para o ensino médio então participam ou já participaram que alguns residentes já saíram Ana Clara Andressa Camila Gabriela Ingrid Joely Júlia Lacerda Larissa Laura Matheus Nádila e Raí né e aqui a professora Sinara vai falar algumas palavrinhas que é a professora preceptora da escola Oi gente eu sou Sinara eu estou na RP residência pedagógica do ensino médio em Santa Maria em língua portuguesa as metodologias ativas nós temos usado bastante principalmente a aula invertida a gamificação e o ensino híbrido todas elas têm desenvolvido bastante o protagonismo a criatividade de nossos alunos e gostaríamos de dizer que essas metodologias ativas vieram realmente para ficar porque mostram que realmente estimula o aluno a fazer melhor vocês vão ver com a Etna uma parte de nossa metodologia ativa utilizada em um momento de nossas aulas um abraço boa semana universitária para todos então a atividade a que a professora Sinara se refere é esta aqui aí eu trouxe aqui as palavras dela nessa regência os alunos teriam aulas sobre textos narrativos e eu pedi às residentes que primeiramente explicassem conceitos estrutura elementos e tipo de textos narrativos foi explanado tudo isso por meio de slides e com explicações precisas nessas aulas elas ainda escolheram dois tipos de textos narrativos conto e crônica mostrando as diferenças entre eles no final da regência sobre o tema proposto elas passaram esse reels que é da realidade cotidiana dos alunos para melhor motivar a produção de um conto ou de uma crônica o vídeo foi só para fechar o que elas explicaram sobre o assunto nas aulas e convidar os alunos para a produção textual foi um sucesso os alunos gostaram demais professora Sinareleto e agora vou passar para vocês o vídeo que elas fizeram de apenas um minuto e 15 mas como ele é poderoso vocês vão ver agora o que é? O que é isso? 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 Então, a gente vai apresentar aqui A nossa proposta é apresentar Uma sequência didática para o ensino de evolução Em uma perspectiva investigativa E aí o João Lucas e o Pedro Vão representar aí Todos os nossos residentes Que fizeram essa sequência didática Sobre o ensino de evolução E sempre dentro dessa Perspectiva do ensino Por investigação dentro de ciências Então, nós estamos representando aqui Junto comigo Como docente orientador Tem o André Santos Que também orienta os alunos comigo A preceptora é a professora Bárbara Sardinha E estamos representando também Todos os residentes O Aleph, a Camila, o João Gabriel A Kenia, a Laís, a Paula Elias E a Rebeca Então, eu vou passar Agora para os residentes João Lucas e Pedro Que vão apresentar aí o como foi Lembrando que a gente utilizou Diversas estratégias metodológicas Mas a gente escolheu uma Para apresentar em maior profundidade Bom, pode passar, Pedro Nesse segundo módulo da regência Ficamos responsáveis por quatro turmas De nono ano E nesse contexto de ensino remoto A escola acabou juntando as quatro turmas Para que acompanhassem as aulas juntos E para que pudéssemos desenvolver O ensino para investigação de maneira conjunta Foi proposta a sequência didática Que foi uma forma de organizar os conteúdos Para que sigam uma linha de pensamento E conectem entre si Então, o tema dessa sequência didática foi sobre a evolução E separamos em quatro conteúdos Que foi, respectivamente As hipóteses sobre a origem da vida Lamarquismo e Darwinismo Formação e evolução das espécies E a teoria sintética da evolução Procuramos separar os conteúdos Seguindo uma linha cronológica da história da evolução E para que pudéssemos interligá-los Cada grupo de residentes tomou cuidado De retomar o conteúdo da aula anterior Através de uma revisão E finalizar a sua aula Introduzindo o conteúdo da aula seguinte As metodologias utilizadas por cada grupo de residentes Foram diferentes umas das outras Mas sempre buscando o ensino para investigação Que foi a nossa proposta inicial Desde o começo da residência pedagógica Então, o grupo responsável pelas hipóteses O presidente da vida Utilizou da estratégia da construção de um mapa mental Enquanto o grupo responsável pelo Lamarquismo e Darwinismo Utilizou de animações para a construção de debates Sobre a sedência da evolução O grupo sobre a formação e evolução das espécies Optou pela construção de um cladograma E o grupo sobre a teoria sintética da evolução Utilizou de simulador Pode passar, Pedro Meu nome é Pedro, boa tarde Vou falar um pouco sobre o simulador Que foi utilizado na última aula Ele é um simulador de seleção natural Aqui embaixo tem o site Para vocês verem Mas é só jogar no Google Simulador seleção natural É de fácil acesso E é fácil a compreensão de uso dele Vou falar aqui brevemente De como que usa O simulador Ele tem essa tela de eventos Onde você pode estar colocando Esse terreno marrom Ou um terreno branco Representando a neve Adicionar um companheiro E começar a fazer as contagens Das gerações Também temos os painéis Para controlar a mutação Para saber se o pelo marrom Dos futuros coelhos Vai ser dominante Ou recessivo Podemos controlar também Os fatores ambientais Adicionando lobos Que seriam predadores E limitando a comida E também temos os controles De pausa Acelerar E reiniciar A aula Foi baseada Nesse simulador E sempre com o objetivo De estimular Os estudantes A levantarem hipóteses Sempre com um pensamento científico Trazendo já O conhecimento Das aulas anteriores Um exemplo da hipótese Seria O que que aconteceria Faz a pergunta O que que aconteceria Se tivesse Apenas coelhos brancos E adicionasse os lobos Então a gente ia Cada um dava opinião Um falava Ah, ia morrer tudo Ah, ia sobreviver Ia conseguir fugir Ah, mas poderia aparecer Um marrom E assim a gente ia Debatendo E depois rodava A simulação E via o que que acontecia Em algumas gerações A parte das gerações Foi muito fundamental Pra entender o conceito De que a evolução Não acontece Na própria espécie Mas sim No conjunto O indivíduo Não evolui sozinho A partir de mutações E vários outros Processos ambientais Os estudantes Estavam muito distantes Da gente E essas metodologias Diferentes Como já foi citado Por outros residentes Que já apresentaram É muito importante Pra chamar A atenção E colar eles Com a gente E ter uma aula Mais interativa Aí aqui a gente Tem um cenário Hipotético De O que que aconteceria Se os coelhos Tivessem Alimento infinito E não tivesse Predadores O próprio simulador Já coloca Que eles Dominariam o mundo Se eles Possem morrer Apenas por velhice Esse foi Um contexto De uma aula Que nós demos Da sequência didática Que usamos O simulador Obrigada, Pedro Obrigada, João E aí Eu vou fazer Uma pergunta Para vocês Como foi Esse processo De aprendizagem Dos alunos A partir Tanto da sequência Didática Que vocês fizeram Mas principalmente Como foi o norte De todas As nossas Do nosso planejamento O ensino Por investigação Se vocês viram Que foi um diferencial Nesse processo De aprendizagem Dos alunos Se vocês Viram Que foi efetivo Se os alunos Realmente aprenderam Com esse processo Ou com essa metodologia Essa metodologia Foi extremamente Efetiva Em relação Aos métodos Apenas expositivo Onde a gente Dá o conteúdo E o estudante Só absorve Aqui tem uma participação Ativa De cada estudante Muitos que Nem digitava No chat Começaram A participar Da aula Então teve Engajamento Maior Por causa Dessa metodologia Onde o estudante Está lá Junto Não só Como um banco Que a gente Vai colocando dados Sim Principalmente Porque o ensino Por investigação Tem essa ideia Da discussão Para chegar A um conceito E chegar A um conceito Científico E escolar Pode falar Pode falar Essas metodologias Foram Extremamente Positivas Pois os alunos Eles construíam A ideia Junto com os professores E não somente Estavam ali Para absorver O conteúdo Como uma esponja Como conhecimento Bancário Então Nessas metodologias Onde ativas Onde por exemplo Foram usadas animações Utilizadas Mapas mentais Os alunos Construíram O seu próprio conhecimento Então Foi ali De forma Que o professor Só iria guiando E o aluno Iria construindo Todo o conhecimento Do conteúdo Legal E para finalizar Né gente Como vocês veem O papel Da residência pedagógica Em todo esse processo E essa interação Entre as disciplinas Que vocês tiveram No curso E a residência A gente pode falar Que As outras disciplinas Foram como treinos E aqui A gente já está colocando Na prática Como se a gente Estivesse entrando No jogo De verdade E Isso foi Tirando Um peso Um medo Que Que muitos Residentes tinham Que foi relatado Nas primeiras reuniões E a gente vê A segurança Cada vez mais Em estar dentro De sala de aula Ou virtualmente Né Então a residência Tem esse papel Fundamental De Capacitar A gente Elaborando Novas estratégias E sempre E sempre Aprendendo um pouco Mais com o dia a dia Na escola E com os residentes Com os preceptores E com os coordenadores João Lucas Se quiser falar também Sim Foi exatamente O que o O colega Pedro Falou Né A residência Tirou O medo Que muitos De nós Tínhamos De entrar Na sala De aula E a residência Foi um marco Assim Para a nossa Formação acadêmica Né Ainda mais Nesse cenário De pandemia Nós não tivemos Os estádios Obrigatórios Dentro da sala De aula Então a residência Sem dúvida Foi Foi a principal Fonte De De conhecimento Para que nós pudéssemos Exercer nossa profissão Né Assim que nos formarmos Obrigada João Obrigada Pedro Então essa foi a nossa proposta Né Apresentar um pouco Do trabalho Que a gente fez E um pouco aí Da Da fala Dos residentes Obrigada Eu que agradeço Amanda A sua participação A participação Do João E do Pedro Queria parabenizar Você e o André Pela coordenação E parabenizar Os residentes Né E a preceptora Pelo trabalho Tão bonito Que vocês estão fazendo Tudo bem Que eu sou Da parte De ciências Também Então isso Enche meus olhos Vocês trabalharem Com a questão Do simulador Da seleção natural Achei bem legal A proposta E trabalhar Com o ensino Por investigação Que também É uma proposta Muito interessante Que coloca aí Como a Paula Se eu não me engano Falou O aluno No centro do aprendizado Então Esse protagonismo Que o ensino Por investigação Ele proporciona Aos estudantes É muito importante A gente sabe Que isso De fato Faz diferença No ensino E na aprendizagem Dos alunos Também Então Parabéns Pelo trabalho Continuem aí Firme É muito bom Ouvir as experiências De vocês E perceber Quanto a residência Pedagógica Ajuda nesse processo De formação inicial É isso Que ela se propõe É isso Que a gente percebe Que está acontecendo Fico muito feliz De escutá-los E parabéns Então eu vou chamar Agora Imagina Boa tarde Gente Obrigada Vou chamar Para a gente Continuar Conhecendo um pouquinho Dos trabalhos Da residência Pedagógica O pessoal Do subprojeto De artes cênicas Então eu vou chamar A professora Ângela E as residentes Lara E Rana Sejam bem-vindas Boa tarde A palavra Boa tarde Ana Júlia Boa tarde Ana Júlia Boa tarde Lara E Rana Boa tarde A todas as pessoas Presentes Eu queria em primeiro lugar Agradecer O evento todo E a participação E interesse Dos que estão aqui No momento Como o nosso projeto É arte Eu sou Ângela Barcelos Café Coordenadora Professora Do departamento De artes cênicas Como o nosso projeto É arte em movimento E a palavra Que norteou Todo o nosso projeto Até agora Foi autonomia Eu vou passar a palavra A quem de direito Então Fica com as alunas Elas vão apresentar O projeto Muito obrigada Pelo trabalho Que elas desenvolveram Boa tarde Gente Com licença Para apresentar aqui Inclusive A todas as professoras Que falaram Até agora Que abriram caminhos Para que A gente pudesse Estar realizando Esse projeto E a todos os educadores Que já passaram Enfim Pela formação Aqui Nesse espaço E aí E aí E aí E aí E aí O subprojeto de artes cênicas tem se dedicado a promover projetos e práticas pedagógicas descolonizadoras e muito firmadas na pedagogia do pertencer, projeto de pesquisa desenvolvido pelo professor preceptor Giozelito Sampaio. Nesse processo de buscar práticas descolonizadoras, é importante perceber como a arte na América Latina vive paradigmas firmados pela colonização desde a sua origem e que continuam se atualizando até hoje. Um deles, por exemplo, é o desafio de dessacralizar e desuniversalizar a noção de arte, que acaba por colocar o que é uma arte certa, o que é uma arte válida, o que é uma arte exata, diferenciar o que é arte amadora, o que é arte profissional, o que é arte, o que é artesanato. Dessa maneira, o subprojeto de artes cênicas atua em duas frentes de práticas pedagógicas, no intuito de combater ao máximo práticas colonizadoras no processo educacional de nossos alunos, do Centro de Ensino Fundamental 405 Sul. Primeiramente, é empenhado um trabalho de historicização do processo artístico, onde partindo da realidade de cada aluno, abordamos as construções históricas que atuarão junto com as intervenções estéticas de cada época abordada. E para além disso, abordamos também as contradições do processo colonizador. Esse processo se torna possível também, a partir do momento em que possuímos dentro de sala de aula, alunos interessados em entender mais sobre suas próprias realidades e ancestralidades. Assim, a partir do aluno e de suas vivências, buscamos compor um trabalho direto, com a etnocenologia e a pedagogia do pertencer, que tem dentro da sua pesquisa justamente a ideia de que o estudante deve primeiramente levar para a sala de aula seus conhecimentos prévios, sua sabedoria de vida, para a partir daí construirmos juntos conhecimentos e práticas coletivas, além do desenvolvimento de uma curiosidade epistêmica, a partir de curiosidades ingênuas, pessoais de cada um dos alunos, como aponta o Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia. Assim, então, entramos na nossa segunda frente de atuação, com o mapeamento dos interesses dos alunos, a divisão da sala de aula em grupos de trabalhos, que vão ser acompanhados e supervisionados por cada um de nós, alunos da residência pedagógica do subprojeto de artes cênicas. Dessa forma, a gente garante que o projeto de pesquisa e historicização continuam se desenvolvendo ao longo da criação de trabalhos práticos por cada um dos grupos, e também que se desenvolvam linguagens e técnicas artísticas em cada um dos processos de cada grupo e de cada aluno, na construção de trabalhos práticos finais a serem avaliados no final de cada semestre. Um exemplo bastante interessante é da aluna Beatriz, do sétimo ano, que sempre demonstrou seu interesse por moda e beleza, especialmente de mulheres negras, como as mulheres da sua família. Assim, empreendemos uma pesquisa sobre a história da moda a partir das perspectivas de mulheres negras, e um dos seus trabalhos avaliativos práticos finais foi a realização de fotografias com as suas irmãs, em que a construção dos figurinos e maquiagens fossem feitos por Beatriz, de acordo com as pesquisas traçadas em coletivo. Nesse segundo semestre, também tivemos outra prática, onde cada estudante deveria pesquisar artistas brasileiros que são referências para eles. para que tal pesquisa teórica servisse como base para o desenvolvimento do próximo trabalho prático avaliativo final. Ao abrir esse processo de escolha para os estudantes, tivemos a expressão de outra aluna do sétimo ano, a Rebeca, que trouxe sua realidade como jovem indígena tapajó, selecionando uma gama de artistas indígenas e falando sobre a sua vivência no acampamento Terra Livre, que aconteceu aqui em Brasília no mês de setembro. Juntamente a esse trabalho em duas frentes, é importante pontuar que temos dentro da escola alguns alunos com deficiência. O maior percentual dos estudantes com deficiência é composto pelo grupo dos estudantes cegos. Porém, temos outros estudantes que apresentam outras deficiências, de ordem mental e cognitiva. Assim, é constante também o nosso processo de adaptação de todos os materiais de sala de aula para a realidade de cada um dos alunos, onde existe um trabalho conjunto dos alunos da residência pedagógica, com os profissionais da sala de recursos da escola, sempre mediados pelo professor preceptor, Joselito Sampaio. Nós confeccionamos vários materiais baseados na demanda de interesse dos alunos. Um exemplo é esta revista, elaborada pela Ana e o Richardet, que trata sobre a construção e arte urbana de Brasília. Aqui temos a adaptação da revista, com indicações de legenda, citação e etc., além da descrição de imagem. Este documento é transformado em áudio e disponibilizado para alunos com deficiência visual. Há também a adaptação deste material para alunos com deficiência intelectual. Nosso objetivo é disponibilizar materiais decoloniais para profissionais de educação, além de pensar na acessibilidade. Esse é um pouco do material que a gente vem criando, e eu agradeço muito esse encontro e perceber o quão grande é a residência pedagógica. Eu me sinto mais próxima de vocês nesse encontro. A gente sempre fala que cadê os outros residentes, onde estão? E é muito bom ter esse momento de encontro com vocês. Eu espero que a gente possa estar juntos em outros momentos. Eu vi que tem pessoas em outros residentes de outros subprojetos que também estão na mesma escola que a gente, que é o SEV 405 Sul. Então, além da decolonização, a gente também pensa na interdisciplinariedade. E, enfim, seria muito lindo se a gente pudesse se abraçar como subprojetos. Outro ponto que a gente tem levantado bastante também, e trazendo muito agora para o terceiro módulo, já sabendo dessa incerteza, como foi citado por outros colegas, o olhar sobre a pesquisa e sobre o entendimento de como funciona a gestão dentro das escolas públicas e dentro da Secretaria de Educação do DF. Então, existe essa pretensão muito grande em tecer um estudo sobre as subsecretarias, sobre as portarias de... Sobre quais portarias estão para cada subsecretaria e entender as nossas possibilidades de intervenção política dentro das escolas, porque consideramos isso muito importante, principalmente para a nossa área, que, enfim, muitas vezes é tão desvalorizada nesse processo de educação. Queria reforçar o que a Rana falou, de ter ficado muito feliz em acompanhar o que vocês trouxeram, querendo realizar mais encontros mesmo de troca, pensando nessa transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, que a gente considera muito importante no processo educativo. Eu queria agradecer a participação de todos vocês no projeto e dizer para as pessoas que é muito gostoso participar desse projeto com essa turma e com o preceptor Joselito. Muito obrigada, muito bom escutar vocês, meninas. Ângela, parabéns pelo excelente trabalho, que lindo, né? Parabéns, Lara, parabéns, Ranais, tendo meus parabéns às outros preceptores, às outras residentes, desculpa, e ao preceptor de vocês. Vocês tocaram em pontos muito importantes, quando vocês falam da pedagogia do pertencer, do trazer os conhecimentos prévios dos estudantes, o que, a contextualização, né? Onde eles vivem e o que eles vivem para dentro da sala de aula. É muito bonito, assim, e a gente acredita muito nisso. Eu acho que, de fato, a residência vem cumprindo com o papel dela de dar essa vivência para vocês, mesmo dentro desse cenário que a gente está vivendo do ensino remoto. E aí eu queria reforçar aqui nos dias 9, 10, 11, 12 de novembro, a gente vai ter um evento da residência pedagógica, e já queria convidar todos que estão presentes na nossa transmissão, e vocês, meninas, porque a gente vai ter um outro momento que vocês vão poder conhecer um pouco mais, com um pouco mais de tempo, né? Porque a gente vai ter quatro tardes para conversar um pouquinho, o semestre já vai ter se encerrado, letivo, né? Então, a gente vai ter um tempinho para vocês conhecerem um pouco mais dos outros subprojetos e poderem apresentar um pouco mais do que vocês vêm fazendo. É muito bonito o trabalho que vocês estão desenvolvendo e muito rico para a aprendizagem dos nossos alunos da educação básica para o processo de formação inicial de vocês, para o processo de formação continuada de todos nós que já estamos na docência. Parabéns mais uma vez e muito obrigada pela fala de vocês. Me deixou muito feliz. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para a gente continuar a nossa conversa, que eu estou achando ótima, né? E muito legal apresentar os subprojetos, eu vou chamar a residente Natália, do subprojeto de física, para falar um pouquinho da experiência do subprojeto de física dentro da residência pedagógica da UNB. Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda. Boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Eu quero agradecer primeiro pela oportunidade, né? A gente está representando a residência de física. Eu quero ressaltar que, infelizmente, o professor Paulo, ele teve um outro seminário para participar, e ele não pôde estar nessa reunião de agora. Mas eu vou trazer um pouco de como eu me sinto na residência, e como os outros residentes se sentem, como que está sendo a nossa experiência, e como que o Paulo traz um desafio interessantes para a gente todos os dias, e acaba motivando cada um dos residentes a mostrar a sua individualidade, e a mostrar o jeito que a gente pensa a docência. Então, eu começo falando que a residência em física, ela é firmada em dois pilares, que são os mais importantes da nova construção, da construção que o Paulo fez. O primeiro pilar é que a gente relaciona a pesquisa com a prática. Então, a gente está o tempo todo articulando artigos, pesquisas, teses, tanto de educação, tanto de ensino de ciências, para a gente trazer tanto para a nossa pesquisa, tanto para a sala de aula. Então, a gente sempre traz essa articulação. E o segundo pilar é que a gente... O Paulo, quando começou o projeto, ele traz uma reflexão de como que cada residente, cada um dos residentes da física, se imaginam como professor. E eu vou começar a falar desse pilar, que foi o que começou a marcar o nosso projeto da residência. Então, nos primeiros dias de residência, o Paulo falou, olha, eu quero que vocês escrevam um pouco de como que vocês se imaginam como professor, como vocês sonham, como vocês pensam que vai ser a docência de vocês. E aí, cada residente escreveu o que sonhava, o que imaginava ser como professor, as pessoas que inspiraram a gente. E assim foi. E aí, ele falou depois, olha, beleza, vocês falaram para mim como vocês pretendem ser como professor, e agora eu quero que vocês façam um plano de regência conforme esse sonho que vocês têm, de como que vai ser a regência de vocês. E o Paulo, ele faz essa ideia de que cada um dos residentes tem a sua maneira de ser. E que a gente vai acomodando nos nossos projetos essa diferença de aspiração das docências. Então, a gente acaba tendo no nosso projeto, no meu caso, eu gosto muito de experimental, e eu sou uma professora que defende muito a experimentação, então ele acabou acomodando a experimentação. Tem residentes que gostam muito da parte social, da parte histórica, e a gente foi acomodando cada um dessas maneiras de pensar, dessas vontades de regência, no nosso projeto. E, enfim. E aí, a gente começou a ir para a sala de aula. E aí, é aquele baque, né? Porque a gente estava com aquela visão de sempre ser um monitor, de ser um estagiário, e agora a gente é colocado na posição de professor. E aí, começa a ter alguns desafios, algumas tristezas, às vezes, algumas alegrias também. E o mais engraçado é que a gente foi adaptando aquilo que a gente sonhava, como que a gente imaginou que seria a nossa regência, porque a gente começou a lidar com os desafios que a gente teria, que a gente vai ter, na verdade, como professores. Então, a gente entrou e começou a ter, teve a pandemia, né? Um ensino remoto, e a gente teve que adaptar os nossos, os nossos planos de regência. Às vezes, que foi uma situação que aconteceu, que provavelmente aconteceu com os outros residentes também, a gente lidou com muita prática de cola, de alunos estarem copiando de sites, e copiando, tipo, as respostas de site, ou compartilhando entre si as respostas. Então, a gente acaba se motivando mais para colocar feedbacks para eles, mostrar que a gente está realmente corrigindo, que a gente está vendo o que eles estão fazendo, e propor atividades que eles realmente possam mostrar cara, e falar, olha, isso aqui foi eu que fiz. Então, a gente propunha atividades de vídeo, atividades de eles escreverem texto, para poder realmente ver como que o meu aluno estava aprendendo, como que estava sendo. E, enfim, com essa troca que a gente acaba tendo de cada mini projeto dentro da residência pedagógica de física, ter um pilar, uma ideia, a gente acaba tendo uma troca muito interessante, porque, às vezes, por exemplo, eu defendo muito a experimental, mas por estar em contato com pessoas que também defendem a parte histórica da física, eu acabo levando isso também para a minha aula. E aí, a gente começa uma troca muito interessante, e um dos pilares também, que faz parte desse pilar, que a gente começou a exercer agora, era que a gente estava sempre dando uma aula com o mesmo conteúdo uma vez na semana. E aí, tipo, a gente só dava uma aula, e beleza. E aí, quando a gente está em sala de aula, a gente acaba repetindo várias vezes a mesma aula durante a semana. Então, tipo assim, sei lá, cinco vezes a mesma aula. E a gente começou a discutir sobre isso. Eu quero saber como é a experiência de dar cinco vezes a mesma aula. E aí, a gente propôs isso para o nosso professor, que é o Wagner, lá do CEMAB, que é um professor maravilhoso, sempre topa os nossos projetos, as nossas ideias. E é muito interessante, que cada vez que a gente ia dando novamente uma aula, ela acabava sendo totalmente diferente. A gente tinha um levar diferente, porque os alunos traziam questões diferentes. E o jeito que você vai pegando a experiência, com a forma que você vai dando as aulas, também foi incrível. Então, a gente traz muito disso. E, linkado com o segundo pilar, como a gente traz uma ideia de acomodar essas diferenças e, ao mesmo tempo, compartilhar ideias, quando a gente trabalha a parte da pesquisa e da prática, a gente acaba trazendo artigos que possam englobar tudo isso e somando essas formas de regência. E, aí, a gente acaba incorporando elementos da pesquisa de educação e da pesquisa em ensino de ciências nas nossas práticas. Então, por exemplo, no começo, quando a gente começou a escrever nosso plano de regência, como que seriam as nossas pesquisas, o Paulo trouxe a proposta de a gente estudar um pouquinho de análise do discurso, análise textual qualitativa, análise do conteúdo, para a gente poder fazer uma abordagem de análise. E, aí, ele deixa livre. A gente discute como que são as análises e ele fala, olha, qual análise se encaixa melhor com aquilo que você planeja para a sua regência, aquilo que você planeja para o seu projeto. Então, por exemplo, no meu projeto, eu trabalhava muito experimental. E o Wagner, que é o nosso professor, ele é um professor de experimental, que dá muito experimental, que trabalha laboratório, só que com o ensino remoto, algumas coisas se perderam. E, aí, eu quis fazer uma entrevista com ele, discutir sobre isso. E, aí, eu quis fazer a minha análise da minha entrevista com a análise do discurso. Mas outros residentes usaram outras análises e assim por diante, porque o nosso projeto é muito amplo e quer abraçar todas essas diferenças. Outro exemplo que eu achei muito interessante, que eu ia trazendo para a nossa prática, na sala de aula, foi que o Wagner, o Wagner, o Paulo, trouxe para a gente um artigo falando sobre teoria de aprendizagem significativa, para a gente estudar um pouquinho sobre organizadores prévios, para poder a gente introduzir um novo conteúdo, introduzir um novo conceito em sala de aula. Como que a gente deve agir? O que a gente deve falar? Como que deve ser a nossa abordagem? Como que deve ser os links que a gente vai ter no começo dessa abordagem, com conteúdos que já passaram, para os alunos terem uma base, estar ligando conteúdos que vão passando no decorrer do ano? E eu acho que o mais importante, que eu queria muito compartilhar com vocês, já estou acabando, gente, é um artigo que a gente trabalhou em sala de aula. Então, primeiro, o Paulo propôs que a gente desse uma aula, normal, na semana, durante a semana, e gravasse essa aula, a gente falando e tal. E observasse também como que se dava a conversa dos alunos, a participação dos alunos, tanto no chat, quanto abrindo o microfone e falando. E aí, beleza, todos os residentes deram essas aulas. E aí, a gente foi para o artigo, um artigo chamado Abordagem Comunicativa em Sala de Aula. E aí, nesse artigo, a gente observa como que se dá a abordagem comunicativa do professor. Se essa abordagem é dialógica interativa, ou se é dialógica não interativa, ou se é de autoridade interativa, ou de autoridade não interativa. E aí, a gente observou. E aí, como é que se dá a nossa abordagem em sala de aula? E a gente começou a perceber que a gente replicava, muitas vezes, aquilo que a gente aprendeu no colégio, ou aprendeu na graduação, que é aquele professor de física que só fala, 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 e ninguém participa, e ninguém interage, e, tipo, traz o conteúdo pronto, como se fosse uma verdade absoluta, sabe? E ele propôs para a gente, na outra semana, fazer uma aula que englobasse, porque uma aula, ela acaba englobando, em determinados momentos, cada uma dessas situações. Então, no momento, ela é dialógica interativa, ou no momento, ela é dialógica não interativa, no momento, ela é de autoridade interativa, ou de autoridade não interativa. Então, uma aula que abordasse esses quatro pilares, e que a gente falasse como é que foi. E aí, foi uma experiência muito interessante, que a gente saiu da nossa situação cômoda, né? Que era mais fácil, só falar, 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 e não ter interação. E começou a ver que, cara, precisamos falar, precisamos que nossos alunos participem, precisamos que eles falem. Então, a gente acaba motivando muito mais os alunos. Gente, o que vocês acham? Por que vocês acham que é assim? E falando, e mostrando, e construindo conhecimento junto com eles. Então, é isso um pouco da nossa experiência da física. Eu estou muito grata de por participar dessa apresentação. E é isso que eu tenho a dizer, gente. Muito obrigada. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, eu falo um pouquinho rápido. Foi ótimo, Natália. Parabéns. Você fala muito bem. O bem que o Paulo tinha me avisado. Parabéns. Muito legal escutar você falando, porque você traz questões que são muito relevantes para a formação inicial. Então, vocês conhecerem um pouco sobre a pesquisa na educação é muito importante. não só conhecer, mas aplicar a pesquisa educacional. Então, isso é, de fato, bastante relevante. E também isso que você estava falando agora, de trazer, de vocês observarem a prática de vocês e depois vocês fazerem uma reflexão sobre essa prática. Então, a gente sabe que é muito importante na docência esse momento de observação e de reflexão da própria prática. porque é aí que a gente vai conseguindo perceber aonde a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo em sala, como a gente pode atingir e englobar mais os nossos alunos, fazer com que eles participem de forma efetiva da sala de aula. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, estenda meus parabéns ao professor Paulo. Com certeza. Geralmente, eu falo isso para ele, mas estenda meus parabéns também ao professor Paulo e aos residentes. E ao professor Wagner, né? É Wagner, né? É Wagner. Que é o professor da física. E muito feliz em escutar vocês falando. Bom, dando prosseguimento, eu vou chamar o professor Juan, que é do Subprojeto de Espanhol, para falar um pouquinho de como vem sendo o trabalho do espanhol dentro da residência pedagógica. Boa tarde, professor Juan. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar aqui um pouco da nossa experiência. No caso do curso de letras espanhol, é a nossa primeira participação na residência. Então, está sendo um desafio em vários sentidos, né? Estamos, como todos os outros projetos, também nesse momento tão especial, difícil e desafiador. e também na nossa primeira experiência em residência. A nossa atuação é no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, na Sao Norte. E eu queria, além de apresentar um pouco a nossa experiência, para amenizar as outras apresentações, os outros subprojetos, são todos muito interessantes e muito enriquecedores e acrescentam muita coisa para a experiência de todos. A nossa equipe é formada por uma professora, a preceptora Maria de Fátima, e temos também três professores orientadores, a professora Maria Luísa Otis, que é a orientadora principal, e a professora Rosilei, e eu, que estamos acompanhando a professora Maria Luísa. Eu vou apresentar aqui para vocês, nós temos também, claro, dez residentes, que estão organizados em cinco pequenas equipes, de dois cada uma, em pares. Eu vou apresentar aqui, então, um depoimento da própria preceptora e da maioria dos residentes que gravaram um vídeo preparado pela professora Rosilei, que eu vou deixar aqui para vocês agora. Então, como eu falei, a nossa equipe é formada pela professora Maria Luísa, Rosilei, e eu. Com muita satisfação que nós recebemos este projeto de residência pedagógica em língua espanhola na Centro de Simulés de Paulo Freire. Eu fiquei muito feliz, pois com isso podemos divulgar mais a língua espanhola na nossa comunidade e fazer com que essa língua seja cada vez mais parte do nosso currículo. infelizmente, né, sabemos que em alguns estados brasileiros o espanhol foi retirado do currículo, e isso nos deixa um pouco desestimulados quanto ao futuro da língua por aqui, né, também. Eu não posso deixar de falar, mencionar aqui, o maior desafio deste projeto, que foi o fato de estarmos em meio a uma pandemia. Isso, com certeza, prejudicou o desenvolvimento do trabalho. Este contato dos estudantes, este contato com os estudantes, vai fazer muita falta aos residentes, o fato de não ter esse contato, não ter tido esse contato, vai fazer falta assim. E eu gostaria imensamente que esse projeto fosse para todas as escolas de ensino médio de Brasília, pois a comunidade que recebe um projeto assim tem muito a ganhar. São várias pessoas, né, vários residentes, cada um com sua vivência, sua língua, e isso contribui muito para a formação dos nossos jovens. E em nome do Sté Bolo Freire, eu agradeço mais uma vez a parceria da UNB com a gente por meio deste projeto. Esse era um dos nossos medos, era que eles não participassem da nossa, não interagissem. Então, a maneira que a gente achou para poder se aproximar deles foi fazendo esse fórum para poder conhecê-los primeiramente. E isso foi um ponto, assim, chato para a gente, porque durante as nossas aulas nós tínhamos muita participação dos alunos, então eles participavam ativamente nas nossas aulas síntomas, também enviavam as tarefas do CETIM, na plataforma, e durante as aulas síntomas nós buscávamos trazer ferramentas para tornar a aula mais dinâmica. Então, nós trabalhávamos com atividades online, fazendo atividades junto com eles, também corrigíamos a tarefa de casa, todas as aulas, então essa era uma parte que eles participavam muito, que eles traziam as dúvidas que eles tinham, perguntas também. Nós trabalhamos também com jogos, foi algo que eles participaram bastante durante a aula. também trabalhamos com músicas, e nessa foto aqui a gente estava trabalhando entre uma conversão da atividade de casa, então era o momento que eles participavam ativamente. Nessas outras duas fotos aqui, nós temos mais uma lista de chamadas das duas turmas que a gente dava aula, que eram turmas de primeiro ano, nós tínhamos bastante alunos, uma quantidade considerável de alunos, e nessa última foto aqui do ensino completamente remoto, foi o dia que a gente deu a nossa última aula de segundo trimestre, então eles se sentiram à vontade para ligar a câmera, para a gente poder conversar um pouquinho no final da aula, e isso era também o que a gente fazia sempre, que era bater um papo no final da aula, bem descontraído. Então, só para concluir, o ensino completamente remoto, a gente, assim, nossa experiência com a interação com alunos foi, assim, consideramente positiva, né, já que a gente tinha essa quantidade considerável de alunos presentes, assim, que não era nada comparado com o ensino presencial, mas comparado com outras turmas e também com outras residências, a gente tinha essa interação bem legal com os alunos. E o Thiago vai falar um pouco agora como foi e como tem sido o ensino híbrido, que é bem recente. Como a Fernanda já disse, o ensino híbrido é bem recente, começou tem mais ou menos um mês, então, não tem muito o que falar, quanto ela falou, do ensino é totalmente remoto, mas o ensino híbrido começou com a professora, que voltou a dar aula na escola, aula presencial, com a metade do valor. A outra metade que foi com a gente, tendo a aula online, síncrona, a participação deles em aula, abaixou bastante, não sei dizer exatamente porquê, parte disso é por metade da turma presencial, e só que eles continuam bastante participativos nas atividades, formuladas online na plataforma. Nós gravamos, passamos na atividade, que eles têm que assistir e responder. Na segunda-feira, no dia 20, segunda-feira passada, a professora surpreendeu a gente quando ela entrou na chamada, no finalzinho da aula, da primeira turma, para a gente cumprimentar os alunos, e na segunda turma, ela gostou que a gente desse a aula, ou seja, de um jeito presencial, mas nós estávamos em aula, ela projetou a gente no quadro. E foi uma experiência bem legal, porque a gente teve uma experiência em aula presencial, mas nós não estávamos presentes. Então, falando um pouco sobre as limitações que os alunos têm no ensino remoto, a primeira questão que a gente traz é a salvação do espaço físico, que é a escola. Qual a falta desse espaço físico? Fica difícil, tanto para o aluno estar, agora, 24 horas por dia em casa, quanto para os pais e as pessoas que vivem com ele na mesma casa, delimitarem o tempo que ele tem, tanto para as atividades escolares, quanto para as obrigações que ele tem na casa. Outra questão que a gente faz também é se o aluno já apresenta algum quadro de depressão ou ansiedade, que se vê agravado por conta do isolamento social, por conta da pandemia. Tudo isso afeta o desempenho escolar do aluno. Outro ponto muito importante sobre a participação dos alunos com o ensino remoto é o acesso à tecnologia. Muitas vezes, em uma família, o aluno não tem acesso a algum celular ou algum aluno. E às vezes, o aluno tem compartilhado com os alunos ou os participais. E nós hoje vamos falar dos desafios no ensino online. Então, para nós, o maior desafio que nós enfrentamos foi a ausência desses alunos durante as classes síncronas. Porque, mesmo que a gente tivesse comentado com eles o horário das aulas, a maioria dos alunos realmente não participava. E aí, a gente teve algumas ideias, né, para tentar entender o que estava acontecendo com eles, por que eles não estavam participando. E aí, veio a ideia de realizar um formos com algumas perguntas. E a gente, infelizmente, descobriu que o maior motivo para eles não estarem participando dessas aulas era realmente a falta de motivação. Então, percebendo essa falta de motivação, né, essa desmotivação, a gente tentou trazer para as aulas gravadas as atividades com jogos, né, os jogos online, as atividades com jogos online, e as atividades alinhadas ao Enem para que eles percebessem a aplicação do espanhol, né, do idioma espanhol na prática mesmo, como eles iriam utilizar no futuro. Então, a tentativa sempre foi aproximar e motivá-los para que aproveitasse o idioma da melhor forma. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência como residente, e, sobretudo, para falar de possibilidades no ensino remoto. Por que eu coloquei possibilidades e não desafios? É porque eu acho que a gente tem tanta possibilidade no ensino remoto, claro, no presencial também, mas aqui o nosso tema, então, é o remoto. E eu quero começar a minha fala trazendo uma frase do educador Rubem Alves, que ele diz assim, ó, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, eu vejo, por exemplo, através da utilização de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, eu vejo possibilidades da gente dar asas aos nossos estudantes. Porque, assim, como assim, professora, dar asas aos nossos estudantes? Porque é um mundo, é um mundo de ferramentas, é um mundo de oportunidades para os nossos estudantes pesquisarem temas, e temas importantes e contextualizados do dia a dia deles. Aproveitando o ensino prévio, aproveitando o conhecimento prévio de cada um, colocando o ensino e aprendizagem significativo a partir das experiências dos nossos próprios estudantes. Veja, se eu tenho o centro de ensino médico ao freio enquanto uma escola democrática, emancipadora, cidadã, dialógica e contextualizada, eu tenho uma base muito sólida para eu adotar a metodologia ativa de ensino e aprendizagem. Ok. Então, essa foi a apresentação. Eu agradeço novamente aqui pela oportunidade de participar nessa atividade da semana universitária. E, claro, o curso de letras espanhóis agradeço também a possibilidade de participar pela primeira vez nessa experiência da residenciária pedagógica. Eu que agradeço, professor Juan, a sua participação. Agradeço também a professora Rosilei pela presença e agradeço de todo o coração a professora Maria Luísa que nos assiste, que é uma pessoa super dedicada. A gente sabe, né, do quanto ela vem trabalhando aí junto com vocês para o programa para acontecer o subprojeto, né, da forma com que vocês almejam e da forma com que o espanhol merece. Então, parabéns a vocês, aos residentes, à preceptora e dizer que tomara que seja a primeira participação do espanhol de muitas outras, né. Então, como disse a professora Cristiane lá no nosso chat, vida longa à residência pedagógica. Muito obrigada, professor Juan. E, assim, é muito legal a gente ver os próprios estudantes preocupados com a questão da motivação no ensino remoto e eles mesmos buscando soluções para esse problema, né. Então, sabendo que a questão é a desmotivação, como buscar a solução para que os alunos se envolvam e queiram participar das aulas. Então, parabéns para vocês pelo lindo trabalho que vocês vêm executando. Obrigado, até mais. Boa tarde. Até. Boa tarde. Pessoal, com a fala do professor Juan, a gente encerra o segundo bloco, né, e eu vou convidar agora, já que a gente não tem nenhuma pergunta, eu vou convidar agora para dar continuidade a nossa tarde para o último bloco, mas não menos importante, o subprojeto de matemática para falar um pouquinho da experiência deles dentro do programa da residência pedagógica na UNB. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. A palavra é de vocês. Obrigado, Ana Júlia. Ok, obrigado, Ana Júlia. Pode compartilhar a tela, então, por favor? E deixar o professor Rui também? Aí, muito obrigado. Bom, essa tela, ela ilustra como está a ARP, né, no subprojeto de matemática atualmente. Então, eu e o Rui somos docentes orientadores, a Mariana e o Wagner são os preceptores. O Wagner é da escola E5-416, que a professora Edna já comentou anteriormente, e a Mariana do 104 de Sobradinho, né? E aí, vocês podem, então, ter uma ilustração dos rostinhos dos nossos residentes que atuam no fundamental e dos residentes que atuam no médio. Ok? Bom, para começo, eu só queria explicar como vai ser, então, a nossa palestra aqui, nossa conversa, né? Então, inicialmente, eu vou falar brevemente o que nós já fizemos na ARP e nós vamos chamar para essa conversa, depois, três residentes, o Olavo, a Maria Luíza e o Pedro. Então, só para poder sintetizar o que nós fizemos ao longo, né, de toda essa ARP, então, a gente faz reuniões frequentes, né, reuniões coletivas, reuniões por equipes, né, às vezes separadas em fundamental e médio e às vezes essas reuniões, de fato, elas são com toda a equipe, né? Bom, além das atividades que a gente já comentou no nosso evento, que a gente fez semana passada, né, que foi o ciclo de palestras RP Matemática NB, vocês conseguem achar aí no YouTube, a gente fez uma semana de palestras, né, nós fazemos oficinas, então, já fizemos oficinas, seminários, sobre BNCC, Currículo em Movimento, gravações de aulas, nós estamos fazendo atualmente oficinas digitais, utilizando o Wordwall, GeoGebra, Kahoot, Quizzes, né, e também o nosso xodó, é que a gente está terminando a escrita de um livro com 10 metodologias ativas, então, só para poder abreviar essas metodologias, aprendizagem baseada em projetos, em times, em problemas, design think, jogos, só de aula divertida, gamificação, instrução por pares, Steam e Storytelling, espero que eu não tenha esquecido de nenhuma. e aí, seria isso, esse resumo nosso, e agora vamos então chamar para conversa os residentes Pedro, Olavo e Maria Luisa. Muito bem, eu passo a palavra, então, para o professor Rui. Boa tarde a todos, é realmente um desafio bastante grande, né, participar dessa residência pedagógica nesse período, né, de pandemia, e sob a coordenação do professor Igor, né, o subprojeto matemática tem feito muitas atividades proveitosas e bem novas, né, nesse sentido, eu vou pedir ao Olavo para conversar um pouco com a gente sobre a residência pedagógica e fazer um paralelo, né, com os estágios supervisionados de regência. com a palavra a você, Olavo. Beleza, boa tarde, pessoal, meu nome é Olavo, sou estudante do curso de matemática e licenciatura da Universidade de Brasília, eu estou no sétimo semestre do curso, respondendo a pergunta que o professor Rui, comparando a questão do estágio supervisionado e a residência pedagógica, para mim, a principal diferença que a gente tem é a questão da duração, porque o estágio supervisionado, ele é dividido em 90 dias letivos, enquanto a residência pedagógica é dividida em três módulos, em que cada módulo tem duração de seis meses. Então, isso daí já é bem, diferencia um pouco. E, além disso, o interessante da residência pedagógica é que, querendo ou não, a gente se aproxima um pouco mais da prática docente, porque, na residência pedagógica, a gente já tem 40 horas de aulas de regência, ou seja, ministrar as aulas para os alunos, enquanto no estágio supervisionado é apenas 10 horas. Então, já é quatro vezes mais. Então, a gente se aproxima cada vez mais das práticas docentes, de professor, a parte burocrática da escola, e, além disso, a residência pedagógica, a gente consegue aprofundar um pouco mais o nosso estudo da educação, como o professor Igor comentou, que nós estudamos e apresentamos seminários da BNCC, Currículo em Movimento, Produzimos materiais, tantos materiais escritos, tantas aulas para serem apresentadas, serem utilizadas para os alunos, e, além disso, a gente fez o estudo das metodologias ativas, que o professor Igor comentou, as 10 metodologias que nós estamos até produzindo no livro, então, isso daí tem potencializado cada vez mais como eu posso dar uma aula melhor para um aluno, e como minhas aulas podem ser mais engajadoras para os alunos, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, então, trazer o aluno para mais próximo da gente, ter aulas mais interessantes, é bem legal, porque aí a gente começa a ter uma educação um pouco mais proveitosa e realmente significativa. Ok, obrigado, Olavo. Mariana? O seu microfone, professor Mariana? Boa tarde, eu sou a professora Mariana Miranda, eu atuo como preceptora no 104 de Sobradinho, que é uma escola que é projeto piloto do novo ensino médio, então, enfrentar todo esse desafio aí, de além de ser piloto, de encontrar a pandemia e todo esse desafio do ensino remoto. Além disso, atuo também com o ensino médio integral no 104 de Sobradinho, e aí contei com o apoio da residência pedagógica durante todo esse período, né, que foi muito valioso para mim, contribuiu bastante na produção de materiais, na própria participação na aula, então, a minha vivência como professora diante de todos esses desafios contribuiu bastante. E aí, eu queria conversar com o Pedro sobre como que foi para você essa experiência de atuar na escola que é projeto piloto do novo ensino médio e toda essa situação de ensino remoto, metodologias ativas, o que você pode contar para a gente aí sobre isso? Obrigada, boa tarde a todos. A experiência que a gente pode compartilhar, socializar com vocês todos, ela foi muito rica, a gente teve oportunidade, né, de trabalhar com esses estudantes, poder, como a gente já tem comentado, né, as metodologias ativas, poder trabalhar com esse estudante de forma mais ativa, a gente já viu com a fala de outros residentes, né, e outros convidados, as dificuldades que tem sido reter esse estudante, a invasão, né, durante a pandemia tem sido muito grande, então, as metodologias ativas e todo esse processo com o estudo foi muito, foi muito importante para poder manter esses alunos engajados, o novo ensino médio traz aí muitas possibilidades para questão de avaliação, a gente poder ter um feedback distinto daquele do ensino tradicional, que é só uma avaliação escrita, então, a gente pode fazer atividades, né, a gente trabalhou gamificação, os modelos de sala de aula invertida, então, assim, essa participação e a troca de experiências com os residentes, com os professores e com os alunos, ela foi muito boa, e foi muito enriquecedor, assim, né, a parte, com o professor, né, durante a regência que a gente tem no estágio obrigatório, o tempo é muito limitado, como o Olavo comentou brevemente, então, a residência pedagógica tem ajudado bastante nesse desenvolvimento, nesse progresso como professor, como docente, então, tem sido uma experiência muito rica. Ok, obrigado, Pedro. Bom, e por fim, então, vou perguntar para a Maria Luísa, para a gente poder fazer o fechamento aqui da nossa conversa, Maria Luísa, para você, qual que é a importância que teve a RP na sua formação acadêmica? Boa noite, Bom, eu sempre falo para todo mundo que a importância da residência na minha formação é que ela determinou o meu caminho, né, antes de entrar na residência, eu não tinha certeza sobre a licenciatura, eu pensei de mudar a habilitação e ir para o bacharelado e, literalmente, desisti da licenciatura, e aí, eu vi que foi publicado o edital da residência pedagógica e eu vi uma oportunidade de tentar dar outra chance para a licenciatura. E, com isso, a residência, literalmente, me confirmou que eu amo dar aula e que meu caminho é na educação, que eu tenho que ficar na educação, que eu amo a educação. A residência me abriu várias portas que eu não tinha nem ideia que elas existiam e, com certeza, eu posso dizer que a residência me enriqueceu como professora e eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer a experiência e vou sempre levar comigo ao longo da minha caminhada. Outra coisa que me marcou bastante também foi a escrita do livro, ainda mais pela agência da matemática, a gente não tem essa oportunidade de escrever nada durante a graduação e, para mim, foi tudo muito novo, tudo muito bacana. Também nunca tinha tido muito contato com a BNCC e, para escrever, eu precisei de CK e, para mim, foi incrível porque eu descobri várias coisas que eu consegui acrescentar na minha formação também. Tá ok, muito obrigado. Maria Luísa, Pedro, Olavo, professor Rui, professora Mariana e é isso, então a gente encerra a nossa conversa. Eu agradeço os residentes, eu acho que a professora Ana Juliana, ah, conseguiu entrar, achei que só conseguiria até seis pessoas. Professora Ana Juliana, está com a palavra. obrigada, Igor, obrigada, professor Rui, professora Mariana, obrigada aos residentes, Maria Luísa, desculpa, Olavo e Pedro, no nome de vocês, eu agradeço aos outros residentes e ao outro preceptor faz parte do programa, muito legal escutar vocês falando do subprojeto matemática, saber que vocês estão escrevendo o livro com as metodologias ativas, como isso vai ser importante, deixar essa experiência de vocês aí para os próximos licenciandos que estão por vir, eu acho que isso é muito interessante e parabéns, Igor, pela organização, acho que você trazer a fala dos meninos, dos licenciandos nesse momento é muito relevante, a gente entender como está sendo o processo da residência pedagógica na formação deles, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso, principalmente para a gente reforçar a necessidade da continuação do programa Residência Pedagógica em outros editais da CAPES, não só continuar, mas ampliar a oferta de bolsas e poder promover essa experiência aos outros licenciandos também, a outros cursos de licenciatura. Então, parabéns mais uma vez a todos do subprojeto, pela participação e pela riqueza de materiais que vocês estão desenvolvendo. Então, agradeço, boa tarde para vocês e obrigada por estarem aqui. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau, boa tarde. Gente, para finalizar nossa conversa de hoje é tarde, quase no tempo certinho, eu vou convidar a professora Maria de Fátima do subprojeto da computação e o professor Adam para a gente, para falar um pouquinho para a gente da experiência deles no subprojeto de computação na residência pedagógica da UNB. Boa tarde para vocês. Boa tarde, professora Ana Júlia, boa tarde, professor Adam, boa tarde a todos os colegas que me antecederam, excelente, os relatos das experiências da residência pedagógica. Eu quero cumprimentar, parabenizar, agradecer, só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui testemunhando avanços históricos na formação docente, na UNB e no Brasil, porque nós estamos falando de uma política nacional que é a residência pedagógica. A residência pedagógica, ela traz aí a trajetória da experiência do PIBID, são dois programas extremamente importantes que trazem aí avanços avanços que nessa nossa história, que testemunhamos na educação, na educação superior, na formação do professor e na educação básica. Eu quero, primeiramente, agradecer o Deg, a DAPLE, professora Heloísa, a Pilates, professora Ana Júlia, com essa coordenação tão generosa, de um imenso acolhimento. me sinto acolhida sempre e isso me mobiliza para continuar com esses novos desafios. Nós estamos num tempo de pandemia, então a computação está aí no olho do furacão, a computação e a educação. E a nossa experiência da residência, junto com nossos parceiros, que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação tem, sim, aberto os braços, nos acolhido nos acolhido com um tratamento especial, porque nós falamos de um momento delicado para todos, né? Então eu quero só agradecer e comemorar. E nesse momento, primeiramente, eu quero passar a palavra ao meu parceiro, preceptor, professor Adam, a que registro o meu imenso agradecimento, passo a palavra para ele fazer o relato, e depois a gente vai assistir o vídeo que traz os relatos dos três grupos, nós temos nove bolsistas, eu quero agradecer imensamente a todos eles, são nove bolsistas, eles vão apresentar o relato no vídeo. A palavra é sua, professor Adam. Obrigado, Fátima, obrigado a todos, obrigado pelo convite, boa tarde a todo mundo, boa tarde a quem assiste a gente. Então eu me chamo Adam Smith, sou supervisor pedagógico do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, o CEMEP, sou professor de física e hoje estou como supervisor. A gente tem a imensa alegria de participar de um evento desse para fortalecer essa experiência, essa parte da residência pedagógica, pois é algo assim que é incrível devido aos relatos, só de ver os relatos de todos que falaram aqui hoje e para a gente finalizar dos nossos relatos, fica claro que a residência pedagógica é um processo importante na formação do professor na universidade pública, na universidade dos cursos de licenciatura. Então, eu representando aqui o CEMEB, agradeço bastante essa parceria, agradeço bastante por fazer parte disso. Aqui no Elefante Branco nós temos tanto a parte da ciência da computação, também quanto a parte de artes com a professora Zuleide, que também faz parte do nosso corpo docente. A residência pedagógica, ela realmente traz o que precisa ser desenvolvido num professor que está ali em formação. Esse professor, ele precisa do contato, ele precisa ver a realidade, ele precisa conhecer a realidade e a escola é o melhor lugar, é o melhor laboratório, é o melhor ambiente, é onde acontecem as situações e a escola com a mente ela está no formato híbrido, então, a escola ela está no remoto, o estudante que está em formação ele precisa saber que isso é uma possibilidade, essa possibilidade ela veio de uma forma inusitada e pode acontecer de novo, como eu ouvi de outra professora aqui na apresentação, a gente não sabe como se a gente vai ter uma nova pandemia, então, essa experiência que eles ganharam de trabalhar no remoto é uma experiência assim, única, porque esses estudantes que estão se formando como professores já têm ali uma vivência da sala de aula no modelo remoto, como os estudantes estão no modelo remoto, como os professores trabalham no modelo remoto, então, isso tudo é uma experiência muito rica e que um estudante saindo de uma universidade, de um curso de licenciatura com essa experiência, é garantido que ele vai ter ali um bom desenvolvimento numa sala de aula, um bom desenvolvimento com seus colegas de trabalho, com a sua direção, com a regional e com o seu trabalho e com a disciplina que ele vai ministrar. Então, a escola é esse ambiente, esse ambiente rico, esse ambiente que traz essa experiência única e a gente agradece a residência pedagógica da ciência e computação porque trouxe essa vivência que não é comum. Nós não somos uma escola técnica, nós não somos uma escola que tem na grade, como uma disciplina, a informática, a computação. Então, esse desenvolvimento é trabalhado junto com outras disciplinas, como as disciplinas que tem isso dentro ali diante do currículo em movimento. Então, a gente pode aplicar a computação na filosofia, na física, na matemática, a gente pode acompanhar isso e os estudantes aqui tiveram essa oportunidade de entender que a computação ela entra nos ambientes, no ambiente escolar através de eixos correlatos com as disciplinas. Isso foi muito importante para eles também. E o Elefante Branco ganhou bastante com isso, tanto os estudantes quanto os professores que receberam esses estudantes de residência pedagógica que puderam aprender algo que vai ser para a vida. E alguns das oficinas que foram oferecidas aqui são oficinas que foram sugeridas pelos estudantes e pelos professores para entrar no currículo deles, para entrar como uma oficina que vai acrescentar na profissão tanto do professor quanto do aluno. Então, é rico. Trouxe a residência pedagógica trouxe frutos bons para todos os lados. Para o estudante que vai aplicar e para quem está ali acompanhando. Tanto o professor que recebeu esse conhecimento quanto o estudante que também recebeu o conhecimento. Então, é isso. A residência pedagógica tem essa característica sensacional. Esse projeto é ótimo e em vida longa a residência pedagógica. Muito bom. Obrigada, professor. Adam, é um aspecto importantíssimo da residência pedagógica em computação, que nós trabalhamos não só a dimensão do estudante como também do professor. Isso traz a dimensão da articulação da formação inicial e a formação continuada. Um grande desafio em tempos de pandemia e pós-pandemia, não é, professor? Muito obrigada. Eu finalizo a minha fala pedindo, então, ao Caleb para soltar o vídeo que traz os relatos dos nossos residentes e a gente faz a síntese do nosso projeto de residência. Um grande abraço, agradeço imensamente, muito obrigada. Olá, eu sou a professora Maria de Fátima Ramos Brandão, coordenadora da residência pedagógica de computação da UIMB. Cumprimento a todos os presentes e agradeço a oportunidade de relatar as vivências no âmbito dos projetos de residência pedagógica do Conselho de Ciência e Atuação em Computação. Quero agradecer o apoio e parabenizar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da DAPLITEC, em nome da professora Heloísa Pilates e da professora Ana Júlia, coordenadora da CILP e da residência pedagógica da UIMB. A residência pedagógica da computação aproxima os espaços de formação com os espaços da profissão docente por meio de projetos de prática de ensino em contexto escolar. O projeto de residência pedagógica de computação propõe criar a rede FDC, a rede Formação Docente em Computação, para consolidar um espaço de diálogo e troca de experiências sobre o ensino de computação e promover a cultura digital nas escolas. A residência pedagógica da computação está sendo realizada em parceria com o CEMEB, Centro de Ensino Médio Elefante Branco, com a supervisão do professor Adam Smith, a quem agradeço a disponibilidade contente e parceria. Parabenizo também os trabalhos desenvolvidos pelos nove forcistas de residência e existe minha satisfação com essa equipe, que não chamo de alunos ou de estudantes, e sim de colégios de informação inicial do CEMEB. Ressalto o protagonismo das equipes que nos permite realizar projetos cada vez mais desafiados. A computação está inserida nas dez competências gerais da BNCC, sendo urgente a necessidade de ampliar e qualificar a formação de professores de computação nas escolas. As diretrizes do ensino de computação para a educação básica sugerem três eixos temáticos para desenvolvimento dos conteúdos, das habilidades e competências computacionais. São eles, a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Esses três eixos são desenvolvidos em práticas e projetos com metodologias ativas para a resolução de problemas e promover o desenvolvimento da autonomia dos estudantes em contexto disciplinar e interdisciplinar segundo a BNCC. Nosso desafio tem sido propor planos pedagógicos flexíveis para ensino presencial ou remoto para contexto disciplinar ou interdisciplinar para aplicação pedagógica com ou sem uso de computadores, ou seja, de forma desplugada. Boa tarde, somos os residentes de computação e vamos contar um pouquinho da nossa experiência no projeto Residência Pedagógica de Computação. Nosso grupo é composto por Davi, sou eu, Lucas e do Rani. Quando iniciamos a residência de forma remota, achávamos que seria algo extremamente complicado, principalmente por não sabermos se o calendário da UNB seria compatível com o calendário da escola. Porém, após adequações e diálogos tivemos uma boa adesão por parte dos professores e ficamos muito felizes ao iniciar o curso de produção e programação. Estamos utilizando a plataforma institucional Google Meet, mas elas são gravadas para que elas não possam se enxergar para a área em casa de aula. O segundo desafio tem que ser executado no movimento das atividades e as necessidades dos alunos que tornam o planejamento dinâmico e alterado frequentemente. Essas experiências do cotidiano docente nos aproximam do ambiente escolar e da sala de aula sob a visão do professor. Apesar de muitos desafios desde o planejamento até a execução de cada aula tem sido uma experiência rica e gratificante. Por essa razão recomendamos aos interessados em docente que busquem se envolver em projetos de residência pedagógica. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou contar aqui o relato em relação à minha dúvida que sou eu e o Pedro Henrique. No início da residência pedagógica foi difícil eleger as intervenções pedagógicas de maneira remata. Após consultar os professores sobre as necessidades das formas foi sugerido o uso de planejamento eletrônica para a resolução de problemas e para aplicar o conceito de ofensão e internacional conforme a BNCC. No primeiro módulo da residência tivemos desafios e entrevistas justificados pela experiência passam a se manifestar de maneira remota e pelo processo de familiarização com as plataformas Google Meet e Google Lesson. No segundo módulo da residência os trilhos se encaixaram e conseguimos executar as atividades planejadas de maneira natural. Consideramos que essa vivência intensa de muitos desafios em situações emocionais de altos e baixos altos e baixos é de grande importância para a formação de futuros professores preparando-os para enfrentar a realidade do trabalho na escola. Atualmente oferecemos cursos de qualidade gratuitos para a escola Elefante Branco. Isso é fruto de um trabalho conjunto dos integrantes do projeto de indústria pedagógica de computação da Universidade de Brasil. Boa tarde a todos meu nome é Lucas Rebino eu faço parte do grupo 3 da Indústria Pedagógica eu componho meu grupo Gustavo de Souza André Eládio e eu mesmo. O ensino remoto foi primeiramente um grande desafio para o mundo pois nenhum de nós é vivenciado o ensino à distância com o ensino remoto e os nossos planos realizados consideravam apenas as atividades do ensino presencial. Os planos foram revistos que incorporaram maior ênfase conceitual teóica às atividades que foram flexibilizadas para serem realizadas de forma acêntrona ou síntrona e durante a aula visto que no domingo ia ser instituídas várias atividades obrigatórias da escola. Mesmo em uma dificuldade do ensino dois cursos foram produzidos os de jogos digitais e o de produção é o nosso programação que o cliente está sendo ministrado. Como professores em formação buscamos estabelecer diálogos com os alunos para conhecê-los melhor e ajudá-los no seu desenvolvimento e aprendizagem sempre buscando estabelecer um paralelo com as realidades dos estudantes que vem sendo um grande aprendizado para todos. Entendemos que a inserção em projetos desse tipo são fundamentais para a formação e licenciatura pois é o momento em que os estudantes podem contar com a ajuda dos professores para auxiliar com os problemas relacionados ao ensino além de dessas ideias que desenvolveram durante o curso superior. E para finalizar considero a residência pedagógica importação uma experiência exitosa potencializadora apesar das dificuldades e complexidades envolvidas em sua implementação. Acredito no potencial de transformação e de educação pela cultura digital desde que desenvolvida numa perspectiva cognitiva emancipatória crítica e criativa não apenas de automação e uso de tecnologias digitais. Espero que tenham gostado e caso queiram conhecer mais de nosso projeto e participar da rede FDC sugiro que acesse o nosso canal e site do projeto. Com isso encerramos aqui forte abraço e até mais. Tchau. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço Fátima agradeço Adam pela presença de vocês tendo os meus parabéns aos residentes também e assim muito bom ouvir todos os projetos gente ouvir como a computação está entrando na escola assim no CEMEB no caso já que a gente sabe que já está presente em várias outras escolas e como isso é importante para a consolidação do licenciado em computação nas escolas públicas de Brasil. Então parabéns Fátima pelo trabalho a gente sabe que o trabalho é grande e a gente está junto lutando a cada dia para tentar ampliar a presença da computação nas escolas e no que cabe a gente conte sempre com a gente você sabe disso Adam e eu queria te agradecer também porque várias vezes a gente está trabalhando junto então é uma parceria que já é consolidada com o CEMEB e é muito bom ter o CEMEB junto com a gente e poder participar junto O CEMEB agradece Pois é nessa segunda edição a gente só está no CEMEB mas a gente na primeira edição a gente estava em três escolas no IFB no GIS e no Paranuá então quer dizer a gente tem aí uma experiência já de quatro escolas mas certamente a gente precisa ampliar essas experiências porque já tem sido já se demonstrou extremamente relevante significativa para principalmente esse momento essa necessidade da computação assumir um protagonismo na educação e nas escolas Isso mesmo isso mesmo professora e vamos a cada a cada edição que tivermos espero que tenhamos outras da residência pedagógica que a gente possa lutar por essa ampliação Com certeza Então gente assim a gente eu que agradeço eu agradeço a presença de todos de todos que puderam participar de todos que estiveram aqui falando um pouquinho do subprojeto a gente sabe da importância da residência pedagógica na formação inicial dos nossos estudantes mas eu também queria ressaltar a importância da residência pedagógica na formação continuada dos professores que recebem os nossos estudantes e da nossa própria formação enquanto docente na universidade como é importante a gente ver como a escola acontece e estar dentro da escola vivendo o chão da escola como a gente fala sabendo das dificuldades e assim escutar os licenciantes falando dessa experiência realmente é de brilhar os olhos então eu sou muito feliz de estar coordenando e digo que é muito bom coordenar essa equipe porque é uma equipe que trabalha muito e trabalha acreditando na educação de qualidade nessa educação que a gente precisa brigar muito por ela para melhorar a qualidade dela a cada momento e garantir o ingresso e a permanência dos nossos estudantes nessas escolas então com isso a gente encerra a nossa tarde queria de novo agradecer a todos que puderam estar presentes e dizer que dia 9, 10, 11, 12 de novembro teremos mais residência pedagógica já estão todos convidados boa tarde para todo mundo e uma ótima noite obrigada boa tarde e uma ótima noite